Puxada pela gasolina, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acelerou para 1,25% em outubro. É a maior taxa para o mês desde 2002, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em setembro, a alta do IPCA havia sido de 1,16%. Com o resultado de outubro, a inflação alcançou 10,67% no acumulado de 12 meses. Este resultado é o dobro do teto da meta de inflação estipulado pelo Banco Central no início do ano, com projeção de 5,25% em 2021. Em outubro, todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram, com destaque para os transportes, 2,62% de alta, influenciados pelos combustíveis, que foi o setor que mais subiu, 3,21%. Somente a gasolina avançou 3,10% e teve o maior impacto individual no índice do mês, 0,19 ponto percentual. Foi a sexta alta consecutiva nos preços, que acumula 38,28% de variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses. A escalada inflacionária ganhou corpo ao longo da pandemia. Em um primeiro momento, houve disparada de preços de alimentos e, em seguida, de combustíveis. Ao longo de 2021, a crise hídrica também passou a ameaçar o controle da inflação. A escassez de chuva forçou o acionamento de usinas térmicas e o reflexo é a luz mais cara nos lares brasileiros. Além disso, lavouras e produção de commodities foram reduzidas. Há, ainda, o efeito da crise política, já que a turbulência em Brasília eleva o valor do dólar. A tensão no mercado financeiro teve novo capítulo, quando o governo resolveu driblar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil e a Câmara dos Deputados aprovar a PEC dos Precatórios, que, na prática, permite ao governo deixar de pagar contas que estavam previstas para serem quitadas. Em uma tentativa de frear a inflação, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vem subindo a taxa básica de juros, a Selic. Porém, os preços em patamar alto, em um ambiente de juros maiores, desemprego acentuado e renda fragilizada, dificultam o consumo das famílias e os investimentos das empresas.